Em cinco minutos, você vai ver na edição de hoje quem matou adolescente de 16 anos a tiros em Coronel Fabriciano. A polícia suspeita de uma execução. Um dos disparos atingiram a cabeça desse jovem. Ainda na região, viatura da PM destruída por um incêndio. Entre os suspeitos, uma adolescente. A ação para a polícia foi criminosa. Operação Trânsito Seguro em Governador Valadares e logo no primeiro dia de atividades, já teve apreensão. E como está uma das partes, uma grande parte da região, como está o comércio para o Dia dos Pais? Tem reportagens para você de algumas das maiores cidades da região leste mineira. A grande parte do comércio aposta vender muito ainda hoje e também neste sábado. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste MG Record MG Record